Bom, vamos começar o nosso tema aqui hoje? Porque hoje a gente vai falar sobre pessoas tóxicas. É terrível isso, né, gente? Se tem alguma pessoa na sua casa ou no seu convívio que é tóxica, aquela pessoa que chega assim e parece que te rouba tudo, a alma, né? E por isso eu convidei algumas pessoas pra gente debater esse assunto, tá? Maravilhosa Camila Salgado, apresentadora linda. Tá toda brilhosa aí, toda, toda. Linda, seja bem-vinda, lindona. Obrigada, Dani. Tá mais bonita. Adoro vir aqui com você, obrigada. Sempre linda. Felipe Sertanejo, tudo bem, querido? Tudo bem, Dani? Bonitão também, sempre muito bonito. Obrigado, obrigadão. E também a Adriana Borges, que é parapsicóloga, que a gente vai debater esse assunto. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. A Gabi Levinti, apresentadora maravilhosa, que vinda. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda. E a Tainá Grando, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Corógrafo, né? Sabe dançar muito bem, né? É, menina. Eu sou bailarina, coreógrafo, tem que saber, né? Bom, Camila, você. Vou começar com você, Camila. Você é uma pessoa super bonita, tem um namorado lindo de viver, né? Que é namorado, não, marido, né? O Elieze, né? Que é lindo, muito querido. Imagina que no convívio de vocês, vocês devem sentir muito isso, né? Porque é um casal muito bonito. Onde vocês chegam, meu Deus do céu, né? Param tudo, né? Ai, obrigada, Dani. Então, pessoas tóxicas, pra mim, são todas aquelas pessoas que te afetam de alguma forma, né? Alguma forma que te põe pra baixo, que se faz de vítima, uma pessoa invejosa, uma pessoa desagradável. E nesse meio, a gente tem realmente que saber lidar com isso. Porque na internet, o que mais tem é pessoas que não respeitam a sua opinião e acabam sendo tóxicas. Antigamente, isso mexia muito comigo. Eu via um comentário negativo, ou via alguma coisa ruim. Isso, nossa... Você pegava aquela energia pra você. Pegava um pouco de ranço, ai, não sei o quê. Hoje em dia, eu já consigo me preparar mentalmente pra isso não me afetar mais, assim. Eu acho que é uma questão de você querer muito, desejar o bem pras pessoas, que as coisas boas vão sendo atraídas também. Isso na rede social, que você não tá convivendo com aquelas pessoas. Mas e no seu convívio, assim, pessoas que, sei lá, trabalham com você, ou que é da família, uma amizade? Já aconteceu? Porque aí é mais difícil de você se livrar, porque aquela pessoa tá convivendo com você. Como que você faz? Porque a internet tá ali, você, né? É. Saiu, você não tem contato, você nem sabe de onde são essas pessoas. Mas e as pessoas que convivem com você? É muito complicado, porque você tem que ter ali um jogo de cintura, porque a pessoa, ela acaba tendo uns comentários, vamos dizer, nossa, mas essa roupa ficou horrível. Ou então, às vezes, até pessoas muito próximas, assim, da sua família, como você mesmo mencionou. Ai, mas você engordou. Nossa, tipo assim, ou então, ai, você tá muito magra, nunca tá satisfeito com você, tipo, e acabou querendo te colocar pra baixo. Então, você tem que saber, eu acho que, não, aquela pessoa ali, eu não vou ouvir. Porque, vamos deixar ela falar, não precisa nem rebater, não precisa nem entrar numa discussão, é só ouvir por um lado e sair pelo outro e tá tudo certo. Certo. Ô, Felipe, e você? Com você, você já deparou, já, assim, que você é atleta, você já, por exemplo, numa luta, você olhou pra aquela pessoa, imagina, você vai tá com aquela pessoa, meu Deus, você já se sentiu aquela energia agora, como que eu faço? Dani, eu costumo dizer que a pessoa tóxica é aquela pessoa que ela não tem capacidade de fazer o que você faz e de ser quem você é. Então, ela acaba colocando em você, ela acaba achando que você é uma pessoa vilã, porque ela gostaria de ter a coragem que você tem, gostaria de fazer as coisas que você faz, que você faz. Então, esse tipo de energia é o que forma, é o que faz a pessoa ser uma pessoa tóxica. Hoje em dia, no Brasil, é extremamente difícil você ser um ídolo. Hoje, qualquer escorregão, qualquer coisinha que você fala, qualquer derrota que você tem, que é normal, a vida do ser humano... Ser humano, sim, com certeza. Não é feito de só vitórias. Eu cheguei no maior evento do mundo, tive várias derrotas e, ao chegar lá, eu tive que perder, eu tive que tropeçar. E as pessoas, a partir do momento que você perde, você já não é mais um ídolo. Então, aquela pessoa joga em você um fardo que ela não conseguia ser. Então, é muito difícil aqui no Brasil. Que loucura isso, né? É muito louco isso, né? Gabi, com você já aconteceu alguma coisa assim? Nossa, várias vezes. Convívio de família, eu tenho muita pessoa tóxica. Júria? Da sua família? Do seu sangue ali? Meu Deus do sangue. Kiki, que mora comigo na mesma casa, é muito complicado, tô sendo bem sincera, porque você sentir isso da sua família é a maior decepção do mundo. Porto seguro, né? Exatamente. A pessoa que você confia, que você quer mostrar suas fragilidades. E de amigos também, próximos, né? Eu me decepcionei esse ano, principalmente, com muitas amizades, por descobrir quem elas eram na falta da minha presença, né? E o pior tóxico é o manipulador, o manipulador oculto, que eu gosto de dizer. Que é aquele que ele não é agressivo, ele não bate de frente com você, mas ele vem manipulando as pessoas ao redor e fazendo joguinhos e dizendo coisas... Pra ficar contra você. Pra ficar contra você. Demora pra você perceber esse tóxico oculto, né? Esse que se faz, assim, de uma pessoa que quer te ajudar. Hoje em dia, tem muita gente que finge que quer te ajudar, mas, na verdade, ela tá manipulando toda uma situação pra te derrubar. Essa é a pior parte. E como você faz isso, pra você se livrar disso? Banho de sal grosso. Muito banho de sal grosso, muita reza. Tem pessoas que elas nem sabem que elas são tóxicas. Tem pessoas que não são tóxicas e estão vivendo momentos tóxicos na vida. Eu acho que todo mundo já teve essa fase de não estar bem e viver reclamando, viver falando mal das coisas. E aí acaba atraindo mesmo, né? Exatamente. Acho que todo mundo tem esse... Entra nessa vibe. É. Todo mundo tem esse momento. Acho que é uma pessoa, ela não vive 100% tóxica, mas ela tem um momento tóxico. Tá, e daí com você. Você que faz as coreografias, sempre tá com um monte de gente, você trabalha com várias pessoas, muita mulher. Imagina que é um ambiente, assim, de muita competição, né? Aquela coisa toda. Ego. Enfim, como que você faz pra se livrar dessas pessoas tóxicas? E deve ter muito no seu meio, né? Você sente isso? Você consegue ter essa percepção? Tem, mas você tem que ter uma maturidade, uma cabeça muito boa pra você conseguir filtrar isso. Porque o que ela falou das pessoas falarem, às vezes, eu acho que é importante as pessoas te falar uma coisa. E você consegue saber quando a pessoa te fala algo pra somar e quando é pra te alfinetar. Entendeu? No meio que eu trabalho, hoje eu não trabalho mais com tantas mulheres, eu já dancei lá no Faustão. E hoje eu trabalho com mais homens. Com as produções de videoclipes ou shows, geralmente tem muito homem nas produções e eu cuido da parte do balé. Daí sim, eu fico com os bailarinos e tudo mais. E por incrível que pareça, assim, a gente tenta sempre se ajudar e tentar fazer as coisas com um lado pra fluir num set, numa gravação, um clipe ficar numa vibe tranquila, porque é demorado. Os homens são mais tranquilos, assim, o ego é mais aflorado. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas as minhas melhores amigas são do balé, lá no Faustão. E a gente tem uma vibe, assim, muito tranquilona de, realmente, quando tem que dar um toque é pra se ajudar, é pra somar no trabalho da outra, no jeito que tá se vestindo, não naquele ar de competição ou uma coisa negativa, assim. Mas dá pra... Entendi. Você tem que filtrar, tem que ter uma cabeça muito boa. Tá, doutora, essas pessoas tóxicas, elas roubam mesmo a nossa energia, deixam a gente mal, se a gente meio que entrar nessa vibe, assim, dessa energia negativa mesmo, porque eu acho que acaba sendo uma energia ruim, né, na nossa vida. Com certeza, Dani. Primeiro, eu quero dar parabéns aqui, que os convidados estão super antenados. Que bom, né? É? Bom, né? Eu fui observando que foi cada um colocando, né, e realmente o pessoal... Pontuar as coisas importantes. Sim, com certeza, que a gente pode até reforçar aqui. É, eu gostaria de dar um esclarecimento pras pessoas, pelas terem um entendimento, né? Nós somos seres eletromagnéticos. Nós temos uma força em volta da Terra e temos uma força que vem do centro da Terra, Dani. Então, a gente está sobre essas duas forças. Então, tudo é energia, né? Então, quando fala que tudo é energia, é verdade. A palavra tem energia, o pensamento tem energia, né? Então, o desejo forte de uma pessoa, né? Como a inveja, o mau olhar, o orgulho que a gente fala, dependendo da intensidade. Se você não está protegido, se você não faz um sol grosso, que nem a nossa amiga aqui, e procura trabalhar essa energia, ela vai acabar te afetando, sim. Mas você tem que prestar atenção para você não dar esse poder para ela. Quais são os sinais, assim, de uma pessoa tóxica? Como que a gente pode, por exemplo, quem está em casa agora, às vezes ela está convivendo com uma pessoa tóxica, mas ela acha que aquilo é a personalidade da pessoa, aquilo é o normal, o natural daquela pessoa. Como que a gente percebe isso no nosso meio? A gente percebe, principalmente, pelo que ela nos emite. Então, se ela me causa uma sensação ruim, um mal-estar, né? Tem uma história que o pessoal fala, ai, a plantinha murcha, o cachorro late, né? Então, esses seres, assim, são mais sensíveis. Então, é só observar. Não tem lugares que você chega e se sente muito bem? Tem pessoas que você se depara, sente bem ou não? Então, já está aí um sinal que essa pessoa pode ser tóxica, sim. Gente, uma coisa aqui que você faz para deixar bem feliz, assim, para tirar todas as toxinas do corpo, é essa aguinha aqui, aquíssima. A pessoa tóxica foge de você. Hoje é de maçã verde que eu escolhi, para os meus convidados têm, para a plateia também tem a aguinha para todo mundo, maçã verde, olha que delícia. Tem a com gás, tem com pera, tem de lixia, tem de vários sabores, é uma delícia essa água, eu amo. Bom, tem perguntas das pessoas das ruas? Mas a gente vai debater aqui, tá bom? Vamos, primeira pergunta do pessoal da rua. Roda aí. Sempre que eu realizo um sonho, um amigo meu me critica falando que poderia fazer melhor. Como posso resolver essa situação sem precisar me afastar? O que a gente faz com o amigo? Porque a pessoa às vezes gosta... A gente às vezes gosta de umas coisas ruins, as curvas de rio, né? Como que faz? Não é? Curva de rio é ótimo. Porque aí às vezes você não consegue desfazer daquela pessoa que gosta. E como que faz? A pessoa tóxica criticou o seu trabalho, falou para fazer melhor. E como que a gente faz para conviver com isso? Então, a primeira coisa é usar a inteligência emocional, né, Dani? Porque assim, se é seu amigo, naquele momento ele pode estar tóxico, mas em outros momentos não. Se colocar no lugar dele, por que será que ele está criticando? Por que será que ele está fazendo isso? Será que o meu sonho ou o que eu estou fazendo está fazendo mal para ele? Então, um comportamento que é certo da pessoa tóxica é inveja. E a inveja, o que ela diz? Eu estou sendo inferior. Eu não consigo fazer igual que aquela pessoa faz. Entender que naquele momento ela está criticando porque talvez ela esteja sofrendo. Mas você tem que ser bem claro com ela. Olha, tudo bem, eu fiz o melhor que eu podia e sabia agora, então qual a sua sugestão? Mais uma pergunta, roda aí. Eu namoro há cinco anos e eu amo muito o meu namorado. Eu me acho insuficiente para ele e as minhas amigas sempre dizem que ele é tóxico. Porém, eu não sei o que fazer. E aí, acontece muito isso nas relações, né? Sim. Ela se sente insuficiente. Mas você viu que ela mesma já se colocou como insuficiente. Aí é da cabeça dela, né? Tem essa parte e assim, as amigas estão falando que ele é tóxico. Mas o que será que essas amigas observaram no comportamento dele? Estava querendo morrer dela. É, está vendo? Não, eu acho que não. Porque tem namorados que são muito tóxicos e eles são manipuladores. Eu já tive um relacionamento assim. Abusivo, né? Abusivo, que assim, eles tentam te manipular a todo custo e te diminui. Às vezes você tem uma autoestima maravilhosa, você tem uma energia maravilhosa, você começa a se relacionar com uma pessoa e sua autoestima vai para o lixo. Você inteira vai para o lixo e você não consegue enxergar que é aquele cara que está fazendo isso. E tudo isso começa com pequenas coisas. É falando da sua roupa, é falando do seu cabelo, ou é falando que você ganhou um pezinho, ou é falando que a sua sobrancelha não está bonita. Esses pequenos detalhes que ele vai implantando em você porque ele quer te rebaixar. Ele te coloca para baixo dele. Porque ele está baixo, aí ele para subir, ele acaba criticando. E ela acaba acreditando, como dizem algumas amigas minhas, indo no barulho do cara. O que faz? Ela ama o namorado, aí o namorado está meio esquisito ali, né? Está criticando, né? Tem salvação? Reza brava, alguma coisa? O que faz com uma pessoa dessa? Ou ela tem que se impor, né? Está pensando, ah, eu me sinto insuficiente? Tipo assim, se o cara reclama de seu amor, vai, a fila anda. A mulher tem que ter pulso também, né, doutora? Com certeza. Primeira coisa que é engraçado, tem que entender, o que tem na programação dela é que ela está atraindo aquela situação, né? Porque ela se afirmou autossuficiente. Então, ela vai estar sempre atraindo pessoas nesse sentido. Então, eu gosto de ser pisada, eu gosto de ser humilhada. Mulher de malandro, você acha? De malandro ou não, né? Depende do que tem nesse relacionamento, né? Então, se ela está incomodada com a situação, porque não adianta só as amigas falarem. Ali ela colocou que as amigas estão falando, né? Mas ela que tem que perceber. E entender que o quê? Quais são as qualidades dela? Então, ela tem que começar a trazer isso nesses momentos, né? Porque tem hora que, às vezes, a pessoa se está tóxica naquele momento e outro momento está bom, senão ela já teria se afastado desse relacionamento. A não ser que ela não tenha a força suficiente ainda no momento. Mas ela tem que procurar as qualidades dela e trazer essa valorização para parar de se sentir submissa, né? Ô, Felipe, você já encontrou alguma namorada, assim, que, tipo, te criticou, alguma coisa assim? Algum relacionamento tóxico? Você já teve? Não, relacionamento não. Eu tive um caso muito engraçado. Faz pouco tempo, depois que eu saí do reality. Rede social é a terra de ninguém, né? Você entra, fala o que você quer e as pessoas não têm punição por isso. E tinha uma mulher que ela sempre entrava na minha rede social e na rede social da minha esposa e falava, nossa, vocês... É porque assim que eu saí da... Da fazenda. Da fazenda. Eu providenciei mais um filho, né? Tava com saudade de sair e fiz mais um filho. Aham. Aí a mulher começou... Perdeu tempo, não, né? Não, não perdi, não. Aí a pessoa sempre entrava nas nossas redes sociais e falava, nossa, mais um filho? Onde está o juízo de vocês? Vocês estão colocando mais um filho no mundo? Se ela não sabe da minha vida, não sabe o que eu faço? E por curiosidade, eu acabei entrando na rede social dela e tentando buscar o porquê. Ela não podia ter filhos. Ah, entendi. Ela era uma pessoa um pouco mais velha, ela não tinha filho e eu comecei a pesquisar o porquê, né? De ficar alfinetando, família. Eu sou totalmente contra falar de família e essas coisas me deixam um pouco fora de si. Aí eu fui atrás e descobri. Aí você vê que a pessoa não... Não que seja... Não tem a capacidade, mas a pessoa não pode por algum problema físico e ela fica alfinetando a outra família. É complicado, né? Mais uma pergunta. Roda aí. Minha mãe sempre julga tudo o que eu faço. Nos olhos dela, eu faço tudo errado. Como me livrar dessa pressão? Minha mãe sempre julga tudo o que eu faço. Nos olhos dela, eu faço tudo errado. Como me livrar dessa pressão? Quando a mãe fica falando tudo errado. Está tudo errado. E aí, doutora? É difícil. A mãe falando isso, como que faz? Então, a mãe, acima de tudo, né? É mãe, né? Então, eu não tenho como jogar fora a mãe, né? Nem como trocar. É, não tem como trocar, né? Como que faz com a mãe? Mais uma vez, utilizar dessa parte, né? De ter o entendimento. Por que ela está fazendo aquilo, né? Tentar separar o comportamento dela da pessoa. Foi ela que te criou? Foi ela que te amamentou? Foi ela que te deu toda a estrutura? Então, eu tenho que separar. Então, eu tenho que entender que ela está tendo pontualmente aquele comportamento. Será que, né? Por exemplo, numa crítica dessa, será que de repente, vamos... Que no caso das meninas, de repente, a mãe quis realizar aquele sonho e ficou grávida de você? Será que ela não ficou frustrada? Ela ficou frustrada pelo fato, isso. Porque ela ficou frustrada que, de repente, ela não pode ter a realização profissional que a filha está tendo. Então, eu tenho que entender esse comportamento dela. Por quê? Porque ela acabou deixando de realizar esse sonho para cuidar de mim? Para me criar? Será? Né? Então, eu tenho que... Tentar entender o problema dela para poder... Isso, ter essa inteligência emocional para isso. Explicar para ela que, se ela se frustrou em algum momento, né? O que ela gostaria? Ter esse entendimento, conversar, mas sempre procurar ser honesta. Não atacar que não vai funcionar, né? Qual que é o exercício para fazer? É, eu vou ensinar o exercício. Gente, aproveita. 90% da nossa comunicação é telepática. Então, ela funciona muito mais de subconsciente para subconsciente do que verbalmente. Discutir, nem pensar que vai levar nada. Então, assim, o que eu posso usar a meu favor? A gente tem uma capacidade psíquica que a gente consegue mentalmente conversar com essa pessoa. Então, assim, o que eu preciso? Me acalmar, me tranquilizar, né? Procurar alguma forma que eu fique mais tranquila, baixando essa frequência mental. E vou trazer essa pessoa como se ela estivesse na minha frente, né? Então, assim, a minha mãe reconhece as qualidades dela, né? Então, primeiro, eu vou elogiar essa pessoa, né? Mentalmente, eu vou falar para ela, olha, eu te admiro por isso, 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 e vou fazendo as colocações. No final, eu acrescento as coisas que eu quero. Seria melhor se você não me criticasse, não me julgasse, não se intrometesse no meu relacionamento. E vou fazendo essas colocações. No final, eu imagino que ela aceita. É, é maravilhoso. Sério? Que engraçado isso. Muito bom, funciona, assim, eu tenho histórico, assim... Ah, eu tô gostando disso, vai, conta mais. Então, assim, tem nove anos que eu faço atendimento clínico, né? Então, muitas filhas vêm reclamando das mães, eu trato as filhas e as mães ficam os doces. Júlia? Olha, vocês dizem isso na minha vida? Aí elas vão me contar, são muitos, muitos atendimentos que eu tive. E aí, agora, quando já vem alguma filha reclamando da mãe, eu falo, vai ficar tranquila. Fazer esse exercício pelo menos 21 dias. 21 dias. É isso que a mente leva pra ela absorver essa informação, né? Procurar estar sempre numa frequência cerebral mais calma, mais tranquila e finalizar, né? Eu me amo, eu amo a minha mãe, meu marido, a pessoa que você quer melhorar aquele relacionamento, né? E aí, você fazendo essa repetição, pode acontecer já até antes disso. Quando você menos perceber, o relacionamento já tá mais em paz. Eu tive uma fase que eu batia muito de frente com os meus pais e acho que é normal. E justamente por eu ser assim, já um pouco respondona com a vida. Eu acho que eu falo, vai lá e faz, não, não, não. Só que aí, eu comecei a... Antes, sabe quando você engole sapo, às vezes, de chefe, de não sei o quê, e você tem que ficar quieta? Eu falo, eu não vou engolir, sabe, da minha mãe, do meu pai? Eu fico quieta. Então, se eles começam a falar alguma coisa, eu falo, é verdade. Mesmo que eu sei que eu tenho razão. Eu deixo eles... Não tem mais briga, porque eu deixo eles falando sozinhos. Nem briga, né? Contado, né, Beiró? Você é feliz ou tem razão, né? Eu falo, não vou responder. E ninguém briga sozinha, né? É, isso mesmo. É, minha mãe. É, vai, fala, fala. Eu fico quieta na minha. Eu acho que essa foi uma atitude madura, porque eu respondia muito. Sempre tinha uma respostinha na ponta da língua. E aí, fica essa corneta de lá, cornetada daqui e não resolve. Então, hoje, aí passa daqui duas horas, já tá tudo bem. Eu fingo que nada aconteceu. E mesmo eu saber que... Vida que segue. Eu tenho razão, tá, mãe? Felipe, e aí, Felipe? Papai também. Mas é que sua mãe é good vibes, né? Que nem você falou, né? Tranquila. Ela já é mais tranquila. Felipe, e a sua mãe, tranquila? Ah, minha mãe é um amor. Eu não tenho um A pra falar dela. É que, assim, a mãe, às vezes, o que a nossa mãe quer pra gente não é sempre o que a gente quer pra gente, né? Então, acaba tendo esse conflito. A mãe quer que você... Minha mãe queria que eu... Não que eu nem estudei, tá, gente? Eu estudei. Mas ela queria que eu seguisse, que eu fizesse uma faculdade e eu queria lutar. Eu queria ser atleta. E qual mãe que quer ver um filho apanhando? Nenhuma. Hoje eu sou pai e eu quero que meus filhos tenham distância de um tatame. Então, é complicado. A minha mãe não queria que eu seguisse esse caminho. Ela sempre... Não que ela seja uma pessoa negativa, de não querer que o filho chegasse no topo do MMA. Mas eu busquei o que eu queria. E nem sempre é o que os nossos pais querem, né? Bom, a gente vai mostrar agora a gente como a gente. Algumas celebridades contaram, né, pra gente o que elas fazem pra evitar essas pessoas tóxicas. Roda aí. Na vida de vocês, amizade, trabalho, existe muita pessoa tóxica? Ah, com certeza. Existe muito. Eu acho que a gente realmente tem que se blindar, deixa pra lá, vai viver a vida e não absorve nada que seja tóxico. Tem bastante, mas demora pra você descobrir que é tóxica. Então você, às vezes, dá corda, permite que a pessoa entre na sua vida e quando você vê, você já sendo vampirizada, né? O mundo que tá ao meu redor reflete aquilo que eu carrego dentro de mim. Eu acho que as suas relações são justamente a energia que você vibra. Claro, em todo lugar tem pessoa tóxica. Às vezes a gente acha que tem mais pessoas tóxicas no mundo artístico, mas é porque aqui fica tudo muito mais às claras, né? Todo mundo vê o que a gente faz e coisa e tal. Mas tem gente tóxica em todo lugar. O que uma pessoa tóxica, ela costuma fazer, assim? Qual é a atitude que ela costuma tomar quanto ao outro? Ela costuma, eu acho, né? Tem vários tipos. Ela costuma ser negativa, ela costuma achar defeito em tudo, chamar atenção pra si própria, falar de todos que estão à sua volta, mal. Eu acho que só no chegar da pessoa você já consegue sentir, né? Principalmente a gente tem um pouco dessa mãe, assim, de olhar e falar, hum, ali não me cheira bem. Então é detectar, assim, até pelo olhar, sabe? É uma coisa muito rápida, muito instantânea, que a gente consegue observar. Ah, eu acho que muitas vezes a pessoa nem tem consciência, sabe? Às vezes a pessoa tá muito amargurada com os problemas da vida e acaba sendo aquela pessoa sempre muito negativa. E aí é aquela pessoa que sempre atrai uma coisa pesada pras pessoas que estão ao redor dela, né? Às vezes tem uma energia, né? Tem um olhar, tem um olhar que não é convidativo, tem um olhar que já é julgando, que já é estranho, né? Estranho. Mas normalmente quando eu vejo a pessoa tóxica eu enxergo primeiro a insegurança dela. Alguma coisa que você faz, alguma tática sua pra evitar? Ah, eu acho que o fingir demência é muito bom. Eu simplesmente ignoro, faço um lá, 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 assim e não me atinge. Eu acho que não precisa, inclusive, agregar coisas tóxicas pra sua vida, né? Então bola pra frente, cada um vivendo a sua vida e vamos lá. A gente tenta não dar muita intimidade, né? Claro, sempre com a política de boa vizinhança, tudo, tem que tratar todo mundo bem. Mas não dá muito, muito papo. Energia positiva, tá sempre de bem com a vida. Isso já afasta, afasta algumas pessoas tóxicas, mas também às vezes causa muito efeito dor de cotovelo. Mas eu acho que a melhor maneira de você não atrair pessoas tóxicas é você não sendo tóxico. Aí você não vai interessar muito as pessoas tóxicas. Quando eu descobri, eu trato normal. Eu não mudo com a pessoa. Mas eu mudo a minha abertura, a minha vida, o meu contexto. Procuro conversar com essa pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tá nesse estado. Ela precisa de ajuda. Adorei a Adri falando, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe, né, que a gente tava falando isso, que tem essa coisa tóxica. Ela nem percebe. E se uma pessoa tá ali pra ajudar, porque eu acho que quando tem o amor, né, você devolve com o amor. Uma pessoa tá trazendo uma coisa negativa e você devolve com o amor, de ter uma compreensão. Eu acho que dá pra inverter isso, né? Com certeza. Eu acho que é muito mais fácil, né, do que você retribuir da mesma forma, não é? É, porque aí eu tô alimentando, né? Exatamente. Se eu tiver indo na mesma energia, eu vou alimentar. É, é verdade. Sem um pingo de dó, levantou da mesa e já era. Você me deixou chorando a luz de vela, chorando a luz de vela, chorando a luz de vela. Uau! Tiago Carvalho aqui arrasando. Que voz maravilhosa, hein, Tiago? Obrigado, Daniela, obrigado. Lindo! Uma honra estar com vocês aqui hoje. Muito feliz. E muito interessante o papo de vocês também, tô ligadinho aqui. Tem alguma pessoa tóxica na vida de vocês aí? Sempre acaba passando, porque a gente convive com muitas pessoas, né? Imagino. Então, eu acredito muito no que vocês estão falando, que é a questão da energia. Ô, Tiago, me passa o contato de vocês. O contato de vocês? O contato é 11 956 40 8282. Vai falar com o Ailton. Liga lá, viu, gente? Vamos embora comprar show. Liga lá, vamos fazer um showzão aí. Seja muito bem-vindo sempre aqui. Bom, vamos retornar a pergunta. Volta a pergunta pra gente debater aqui. Roda aí. Eu tenho uma dúvida. Às vezes, no meio do dia, eu sinto sono inexplicável. E eu já ouvi falar que pode ser alguém jogando energia ruim em mim. Isso existe? Existe, Dani. Isso acontece muito, né? Infelizmente. A pessoa começa a abrir a boca sem parar, né? Isso. Até é um dos sintomas que eu tenho quando eu chego. Aqui a energia tá maravilhosa, ó. Tá boa a energia aqui? Tá, tá boa a energia aqui. Eu não vou ser em nenhum momento. Você consegue sentir isso e captar essa energia? Normalmente, sim. Então, é um... Por quê? Só pras pessoas entenderem, né? Eu já falei aqui que nós somos seres eletromagnéticos, né? Que a gente tá exposto a essa energia. E também falei um exercício sobre telepatia. Então, telepaticamente, você pode se comunicar com alguém em qualquer lugar do mundo. Como a nossa mente, ela não diferencia o real do imaginário, eu também posso traçar um círculo, ou, desculpa, um quadrado naquele momento, me protegendo de tudo. Eu tenho que sempre prestar atenção no meu ambiente, né? Se nós estamos aqui e eu quero me relacionar com todos, me imagino num círculo ligada com todos vocês. Aí, de repente, se tem só uma pessoa que eu não quero me relacionar, mentalmente eu traço só um quadrado em volta daquela pessoa. E você pode fazer tudo isso agora, né? Posso. Rápidamente. Eu tenho que saber. Seria um quadrado de cobrir o umbigo. Seria um quadrado mental ou você tem que fazer assim com sal grosso ou alguma coisa? Não, não, não. Mentalmente eu consigo ligar na presenvolvente. Eu vou fazer um círculo aqui. Eu vou fazer um círculo aqui. Isso, é uma pessoa. Fica aqui dentro. Eu ia ficar chateada que se tivesse o sal grosso que eu forro. Eu ia ficar chateada que se tivesse o sal grosso que eu forro. Isso. Que loucura, né, gente? Bom, esse assunto, a gente poderia ficar a noite inteira falando, mas infelizmente nosso tempo se encerrou. Então, Camila, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Dani. Eu adoro estar aqui sempre com você, maravilhosa. Obrigada, viu? Felipe e Adriana, muito obrigada. Obrigada, Dani. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Gabi e Tainá, muito obrigada também. Obrigada, obrigada demais. Muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigada, adorei. Vamos voltar aqui para a gente debater de novo, novamente, esse assunto que é muito legal, né? Gente, muito obrigada pela audiência. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui no Sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada. E o final com 6507 Esquece A mão não obedece